Eu só, só hoje eu vim aqui pra sair no lucro, tá meu senhor? Se você quiser deixar eu tá saindo aí. O que que dá pra gente fazer é pro senhor ficar bem convosco, tá? Oi meus queridos, aqui quem fala, Helljoins, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP. Bora deixar aquele like. E galera, é o seguinte, vocês viram aí no último episódio, o Joãozinho dominou aqui a Narco, a nova facção aqui do servidor, na verdade antiga barra nova, né? Porque vocês viram aí a história, e eu tô aqui num dos postos de vigia, tá ligado? E o pior é que eu não sei nem como eu vou tocar essa merda dessa facção, né? Eu descobri que a gente vende metafetamina e eu preciso ver se esse negócio dá dinheiro, velho. Deixa eu descer aqui, eu tava de olho, já troquei de cor de Hornet, porque eu já... Mano, tem que... velho, eu tô passando muito pouco tempo na mecânica, mas enfim, vida que segue. Deixa eu chegar ali, mano, na vinícola, que tá tudo certo, senhor. E o que que tem ali pra nós na farm, tá tudo certo, meu, chegado. E o negócio é o seguinte, ninguém sabe da fita aqui, se alguém souber, é bala. Só vamos embora, mano, o que é mais curto aqui desse lugar é a vista, mano. E aí, meu parceiro, mão na cabeça. Que isso, que isso, que isso? Mão na cabeça aí, meu parça. Mão na cabeça, eu falei, mão na cabeça. Que isso, senhor, não, calma, não, calma, eu tô travado, calma, não. Ai, meu Deus, o que foi, senhor, calma. O que que você tá fazendo aqui, você tá fazendo aqui? Eu vim pensar um pouco na vida, senhor, minha vida tá muito corrida. Como assim, muito corrida? Ah, é problema familiar, essas coisas assim, sabe? Essa vista assim, eu vim pensar um pouco na vida só. Por que essa propriedade aqui do senhor? Isso aqui é privado. Verdade, foi vários aqui? É. Ah, mas acho que o senhor pode me entender, né? Tô sofrendo aí de algumas coisas. Eu posso acabar com o seu sofrimento agora. Não, se... Eu tava pensando aqui assim, sabe? Eu acho que eu te conheço de algum lugar, viu, senhor? Como assim você me conhece de algum lugar? Se lembra? Não sei se é o senhor, né? Mas eu não sei se você lembra quando a gente foi assaltado, junto, que a gente foi desmanchar um carro, lembra? Tu que é o Supreme? Isso mesmo, meu senhor. Mas o que você tá fazendo aqui, meu, chegando? Ah, tô sofrendo aí com os problemas da vida. Eu ia te apagar agora, meu parceiro. Que isso, não precisa disso não, mano. Ah, mano, é que a minha vida deu volta, né, meu parceiro? Ah, minha também, olha aqui. Aqui, senhor. Não, mas você tá vendo tudo isso daqui? Toda essa plantação aqui embaixo, tudo isso aqui é meu. Tudo seu? Tudo seu, tudo meu. Isso aqui tudo? Tudo. Tudo, 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 tudo. Mas não foi muito porque eu quis, não, viu? Foi pelo... Será que eu posso confiar em tu mesmo? Porque se eu não puder confiar, eu tenho que apagar você aqui agora. Mas é claro que você pode confiar em mim. A gente não fez tudo lá certo, lá. A gente não foi desmanchar, a gente não foi aliado um do outro. Seguinte, brota pra cá. Isso daqui não é simplesmente uma casa, não, ó. Ó, eu quero que você vá correndo em direção àquela geladeira lá. Enfia sua cara naquela geladeira lá, vai lá. Mas aí eu vou me machucar, mano. Vai logo. Vai logo e te apaga aqui mesmo, vai. Vai. Oxê! É... A vida mudou, tá ligado? O velho louco chegou pra mim e me vendeu isso daqui. Entra aqui. Agora eu descobri que eu sou o maior vendedor de meta da cidade aqui, entendeu? De Horizon City. Meio irônico, né? Eu posso tá averigando tudo isso aqui? Não, pode. Mano, eu não sei nem por onde eu começo. Eu tô aqui sozinho nessa fita. Que isso? Eu tô abismado, meu. Eu tô no paraíso, meu irmão. Como assim no paraíso, meu parço? Isso aqui não é pra usar, não. Isso aqui é só pra venda. A gente não utiliza essas coisas, não. A primeira arte do negócio é que a gente não pode usar o que a gente vende, entendeu? Porque daí a gente se torna viciado. Então, eu estou no paraíso de dinheiro, senhor. Se é que você não entende. Ah, não sei nem se vende, mano. Mano, essa vida de bandidagem, pra mim... Tudo quanto é droga. Tudo quanto é droga, sempre tem um louco que usa, né? Então, acho que tá pra vender, sim. Essa vida de bandidagem, pra mim, é nova, tá ligado? Eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso. Ah, eu acho que seja... A gente não, né? Você, porque tudo isso aqui é seu, né? Tio, manda bem o papo pra tu. Eu queria ver como é que tá funcionando a polícia aqui da cidade, tá ligado? Eu fiquei um tempo lá na DP, só que eu acabei saindo por outro motivo. Eu tava pensando em fazer um pequeno atentado aí a uma lojinha aí, pra ver no que vai dar, tá ligado? Ah, eu acho que você está falando com a pessoa certa. Vê se tem policial lá na cidade, pô. Vou entrar aqui no celular aqui, vou dar uma pergunta. Dá licença aqui pra subir na sua... Conhece o Rernetão? Que isso, senhor? Essa aqui é nova pra mim. Mas corre, bichão? Corre não, corre nada. Vamos fazer o seguinte, vamos lá na lojinha, a gente dá uma olhada pra ver como é que é a loja. E o Daner compra um colete e faz a fita, tá ligado? Não, mas... Mas você falou que isso aqui não corre? Isso aqui parece um foguete, pô. Olha, só falta subir nas paredes. Descobriu se tem algum policial na cidade? Aqui, o celular também tá... Vamos olhar aqui como é que é a fita, tá ligado? Aí o Daner vai trocar de roupa, fazer esses bagulhos. Ah, é aqui o cofre. Mano, se essa fita não dá grana pra nós... Deixa eu pegar um cachê aqui que eu vou pegar um colete. Deixa eu ver se tem dinheiro comigo. É, eu entrei pra essa vida do crime assim por causa dos problemas de família. Não consegui explicar lá na casa, mas... Você tem colete aí, pô? Eu tenho, eu tenho sim. Entrei pra vida do crime que eu já falei que tinha que ter tudo. Aí peguei a herança do meu tio lá e gastei tudo em droga, gastei tudo em colete. Entendi. Deixa eu pegar uma fita lá de cima mesmo. Isso, vai lá naquela lojinha lá do Banco Central. Deixa aqui, ó. Eu vou de ver. Ué, era pro meu amigo que tá aqui já, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Quer ver que ele vai casar no seu lado, mano? Bora aí, bora aí. Mete a máscara já. Tá aí com a fita? Tá aí, ó. Olha, olha ali, meu amigo tá ali, ó. Deu pra ver de longe já o Zé ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele é... É o famoso Zé Maconha, entendeu? É o Van Diesel do Paraguai. É da GPUM. Mas aí, fala aí pra aliado. Ô tio, você tava no mato ali, por quê? Ô, não, calma aí. E aí, eu amei a fita? Coloca uma máscara aí, ô, Van Diesel. Coloca no palhaço aí, velho. A gente não vai precisar colocar máscara não. Todo coxa vai ser deitado. Fechou, fechou. Ó, seguinte. Vai ficar aí fora, demora. Tá vindo. Já chegaram aí, ô, o Van Diesel? Opa! Boa noite. E aí? Então, é... Os senhores estão com um refém aí, alguma coisa? A gente tá com o dinheiro. Tá só com o dinheiro mesmo? Ah, eu só... Só hoje eu vim aqui pra sair no lucro, tá, meu senhor? Se você quiser deixar o tá saindo aí. O que dá pra gente fazer pros senhores ficarem bem confortáveis? Consigo propor uma redução de 50% da pena dos senhores pra os senhores se entregarem agora. Aí ninguém sai ferido. E o meu dinheiro? O dinheiro sai depois da pena? Aí o dinheiro... Daí é um negócio mais delicado da gente conversar, entendeu? Não, se eu sair com o dinheiro aqui pra mim, eu tô feliz. O senhor vai pra casa, não corre o risco de ter que passar no hospital com uma bala na bunda. Não, então, mas é que... Fiz um juramento, né, doutor? Então, no caso, eu vou ter que permanecer aqui até os senhores saírem do local aí mesmo. Vocês não querem mesmo sair aí ou dou a redução aí de 50% da pena do senhor? O senhor paga lá rapidinho? Aí pra mim é o lucro, não. Entendeu? Tem que comprar ração pros meus cachorrinhos, meu senhor. Ah, aí eu passo uma doação pro senhor de mil dólares. O senhor compra tudo em ração de cachorro? Ah, não, mas cachorro aqui gasta mais que isso. Gasta um milhão por dia. Caramba, doutor. É? Então, o senhor pode me informar quanto tem dentro e quanto fora aí ou vai ficar meio difícil? Ó, meu senhor, tem dois aqui dentro e um aí fora. O negócio é o seguinte. Daqui 30 segundos, né, começa o negócio, entendeu? Tranquilo, então a negociação foi encerrada, doutor. Mano, eu vou ficar aqui mesmo, parça? Eu acho que vocês podiam correr daí quando eu der o sinal. Tiraram. Ah, não vale a pena, mano. Mais fácil a gente ficar aqui dentro, né? Deixa eu levar um, leva um. Eu vou levar um. Com certeza eu vou levar um. E aí vai ser mais fácil da gente sair daí. Relaxa. Mas mandaram informação de quatro, né? Quatro coxas. Então, relaxa, relaxa. Vamos trabalhar. Pô, mano, não tem como eu sair daqui. Deixa eu meter a cara aqui. Tô vendo um em cima da lojinha. Problema de ficar pegando o cover no botão ali. Quer ver alguma fita aqui? E aí, cadê os parses ou vim diesel? Calma, ó. Tem um em cima da lojinha, um em cima no prédio da esquina, que eu tô pra matar ele, o de cabelo vermelho, de cabelo verde. Tem um pra direita no cruzamento. Eles tão louco, tão louco. Eu não tô vendo ninguém aqui. Você acha que eu tomo frente ali ou não? Toma, toma. Se você... Eles tão tudo em cima do prédio, um e um lá do outro lado. Um deve tá em cima da... Tô vendo três. Eu tenho três em visual. Ai, ai, ótimo. Aliado. Que esperto aí, hein? Relaxa. Vou tentar trocar com o cara assim que ele tentasse subir na escada. Caramba, mano. Se a gente tivesse vindo com o veículo... Atirar em cima da loja. É, eles tão... Eles tão tentando ver se eu... Tô na cara. É, eles não vão vir enquanto eles não acharam. Não, é bem possível que eles se cansem e tentem ruxar em cima da loja. Mas aí eu vou sentar o dedo, tá ligado? Então, por isso que é... Mano, certeza que se tem gente que se escuta... Tem uma viatura aqui na direita. Tem gente nessa viatura? Então, eu não tenho visual dela. Não tenho visual de ninguém perto dela. Inclusive, ela tá com a porta aberta, mas é uma jogada muito riscada, tá ligado? Ai, meu salhado. A viatura não é blindada, não. Não, no tempo que eu tava na polícia não era não. Não, 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 não. As peças tão tudo baleadas já. A única coisa que eu tenho visão aqui é do estacionamento. Eu ainda não vi nenhum PM pra falar bem a verdade pro senhor, viu, Vin Diesel? Tá tudo escuro se tivesse de dia. É, ele é três horas da manhã já. Será que a gente ganha no cansaço e eles vão embora? Esses aí vão ficar... São treinados pra ficar sem comer e sem dúvida. Ó, tem um subindo aqui onde eu tô. Ó, um tá literalmente em cima da lojinha. Eu acho que vocês conseguem até ouvir o espaço dele. Eu não sei se eu tô com muito... Ah, tô com bastante. Quer que eu dou um xilinho pra assustar? Dá, dá sim, dá sim. O Vin Diesel, Vin Diesel. Vin Diesel. Cê tá vendo o coxa em cima da loja? Positivo, positivo. Não, tio Lírus, dá uns gritos aí, então. Pode ver se ele escuta pra dar uma procada nele. Pá, 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 pá. Pá, pá. Pí, pí, poraca. Quem tá no estacionamento? É o C aqui ou o Vin Diesel? Não, 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 não. Pode sentar o dedo. Eu mato o Lírus. Eu nem eu mato o bandido. Já que você mata o bandido, não é isso aí, então. Quando é trocar, então. Cuidado, mano. Quase que eu atirei você, tio. Cuidado, eu tenho um em visão aqui. Mantém. Tira o Lírus, se não fosse você, eu ficava pra dentro aqui. Relaxa, meu... Só se o Polieta. Cê não quer ir lá tentar trocar um pouco também comigo, não? Agora eles viram que tem alguém aqui. Agora ele me viu. Nossa, eu tiro o meu coelho de todo, que é ruim. Puta, acharam o Vin Diesel. Tá, já tem dois atirando em mim agora. O problema de eu sair da minha posição aqui que ele ia pegar pra voltar e se foda. Não, tá tranquilo. Aqui eles não conseguem me fregar se eu ficar marcando. Tô tentando acertar ele lá de cima. Chegou uma viatura agora, mano. Chegou uma viatura nova, velho. Caralho, com as PMT, mano. A cobertura lá de cima, eu te impulso. Atira aí, meu parça. Você vai ficar aí dentro até quando? Pô, meu parceiro aqui não me ajuda aí? É complicado. Ô, Vin Diesel. Tira aí, tira aí. Tá complicado. Eu tô me detendo bala aqui, tio. Não sai. Não sai da loja. Toma cuidado aí, pô. Eu tô me curando aqui. Tô levando bala, tô levando bala. Eu tô me curando. Tem um em cima do telhado, pô. Eu não consigo agachar. Eu também não, pô. Tá esquisito aqui dentro. Matei um na garagem, matei um na garagem. O que tava atrás da guarita. Tenho, mas tem o que tá atrás da guarita. Tem um do lado da viatura. Peraí, peraí. Não sai, não sai. Você tem cura aí? Não tenho, tio. Você tem ou palhaço? Não tenho, levei muito do colete. Tá, eu vou te dropar aqui, ó. Sorte sua que eu trouxe, hein. Pega aí. Tô tomando o lado da rua. Tem dois na rua. Não, é, tem um em cima. Ah, velho. Então, eu matei um. São quatro, né? Agora tem três vivos. Mas tá tudo aliado, tio. É, os caras tomam bala pra galera. Eu dei bala nos caras. Aí, o da rua tomou mais outra bala. Tem subindo aqui. Agora eu tenho que marcar, pessoal. Pior que saindo aqui eu não tenho... Eu não tenho nenhum cover, entendeu? Pois é, mano. Vocês deviam ter se espalhado por ali. O de cima tomou muito. O de cima tomou muito. Tô na esquerda, hein, rapaziada. Ó, vou mirar na direita. O problema é o do prédio. Calma, o do prédio tá vivo, gente. Sim, o do prédio colocou. A gente tem que levar mais um pra poder sair, tá ligado? Da loja. Tem que levar mais um. Pô, aqui da esquerda, aparentemente, não tem ninguém. Nem viatura tem. Cara aí, mano. Ele tá atirando aí. Tem um cara na direita. Tem um cara na direita. Ô, Vin Diesel, que visão você consegue ter? Você consegue ter na direita? Eu tenho o visual da loja, da frente da loja. Mas eu não tô vendo ninguém aí, não. E se você falou que tem um cara na esquerda, eu tô mirado aqui. Mas eu sei que tem gente mirado aí. Tem um mirado de cima do prédio e dois na rua. Vou terminar de arrumar essa minha vida aqui, calma aí. Você perdeu todo o colete? Foi todo o colete do saco. Tô me aproximando um pouco mais de vocês e do cara, viu? Pra tentar pegar uma posição... O cara lá de cima não desce, pô. Tô descendo, vou descer. Vou pegar as costas dele. Pelo Vin Diesel, eu tenho aqui na esquerda, hein? Tô marcando dois, pô. Você quer sair? Eu tô aqui embaixo. Tô terra com vocês, mano. O de cima da lojinha? O de cima da lojinha. Tem um de cima do prédio e um na esquerda. Então, eu tô... Mano, eu tô mirado nesse da esquerda. Eu tô aqui na garagem, mano. Tô tomando tiro do lado de fora, mano. Da onde? Ai! Tiro um tiro todo contra o lado. Fudeu. Tem um do lado da viatura ali, entendi. É, eu vou morrer, vou morrer. Tem dois contra mim aqui. Sai da lojinha, sai da lojinha. Sai da loja, vai te burso. Vou sair, vou sair. Morri, velho. Vou aqui na esquerda. Policial aqui, ó. Matei um. Matei um, matei um, levei outro. Qual que falta? Em cima do prédio, em cima do prédio. Como é que sobe no prédio? Tem uma escada aqui, eu tô subindo pela escada. É tu e ele. Matei, levei, levei, levei. Levou, levou. Pô, Vin Diesel. Pegar meu corpo, eu tô baleado. É o seguinte, meus senhores, todos estão finalizados, entendeu? Isso aqui. Ô, Tiburcio, eu vou liberar a Hornet, eu vou pegar a viatura e vou levar o Vin Diesel. O Vin Diesel, eu vou ter que te deixar no hospital, mano. Ai, tá doendo rápido, Tiroliros. A moto tá desbloqueada, Tiburcio. Não, pode crer. Como é que eu vou descer daqui, mano? Eu não levei dois pra morrer hoje. Pode crer, vou pegar a Hornet lá, então. Ô, parça, pega o distintivo deles de enfeite pra não colocar no quarto. Ô, paramédico, dá uma salvada aqui no meu amigo aqui, ó. Ele tá passando mal. Beleza, mano. Que, ó, vou deixar ali que o senhor cuida dele, viu? Beleza, beleza. Me dá grana depois. Ô, Tiburcio, me pega na DP, eu vou deixar o carro lá. Deixa eu ligar pra ele, mano. Deixa eu mandar... Mano, deu muito certo, meu parceiro. Mano, eu tô com a grana tudo aqui, parça. Deixa eu ver se eu já consigo tirar a máscara. Beleza, tá suave, eu só tenho que esconder esse dinheiro, mano. Que jamanta, véi. Vem, 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 vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Vai lá, vai lá, vai lá pro quartel, vai, 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 vai. Caramba, mano, deu certo, tio. Você tá louco, mano. Bora, vambora. Mete marcha, mete marcha. Marca aí, marca aí lá na nossa... Vai, 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 lá que lá não resolve, né? Lá não resolve. Nossa, tio, eu nem acredito, mano, que deu certo a fita, parça. Moca essa moto aí, moca a moto aí. Só preciso colocar essa mala cheia de dinheiro no cofre aqui e tá suave, mano. Pô, mas bom que tudo deu certo, meu parça. Aqui só tem um começo pra crescer o negócio e fazer dar tudo certo, hein, meu parça. Mas vai dominar esse negócio aqui, hein. Mas é isso, galera, mano. Deu tudo certo esse assalto, mano. Meu céu, foi tenso, velho. Foi tenso. Mas é isso. Se você gostou, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu, tchau e vamos! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho